Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Mochinegro, sou filmmaker e produtor de conteúdo e hoje eu separei aqui 11 dicas pra você aproveitar os últimos dias de ofertas do AliExpress e se você não faz ideia do que eu tô falando, você caiu de paraquedas nesse vídeo e nem sabe o que é esse tal 11 do 11, então meu amigo, imagina aí tipo assim uma promoção top mesmo, sei lá, uma segunda do Papoco Zeny, um aniversário do supermercado Guanabara tem também a Black Friday, mas não tô falando da Black Friday aqui do Brasil não tô falando da top mesmo, lá na gringa, lá na Best Buy, então tem a Black Friday da Best Buy e tem o 11 do 11 do AliExpress, meu amigo, que é simplesmente a época do ano onde a gente vê os melhores preços, as melhores ofertas, quem for de comprar, a hora é agora Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se clica no sininho pra ser avisado em primeira mão sempre que sai um conteúdo novo aqui e claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem Beleza? Então vamos aqui pra nossa primeira dica aqui de equipamentos e acessórios pra você aproveitar no 11 do 11, que é o DJI Mini 3 Pro é o drone que eu comprei recentemente, inclusive paguei mil reais a mais aí do que tá o valor atual usando todos os cupons aí, como eu já mostrei pra você não tem o cupom certo, todo dia praticamente vai mudando porque vai acabando e eles vão acrescentando, tem coisas que vão entrando na promoção mas o DJI Mini 3 Pro, que é a versão que eu peguei, que é a versão que tem já o controle quanto é a linha e tudo, saindo por 4.964 reais, cara esse foi o melhor preço que eu já vi eu paguei mil reais a mais aí do que esse valor, certo? e com certeza que esse é o meu top 1 de indicações pra esse 11 do 11 tem vídeo no canal falando da minha experiência de importar desse drone todos os pormenores, vou deixar aí no card também pra vocês acompanharem, tá bom? tem um link na descrição também do vídeo esse drone aqui entrega imagens excelentes, cara, eu tô muito satisfeito mesmo tendo pagado aí mil reais a mais, com certeza eu tô muito satisfeito pela aquisição do drone, tá bom? então esse aqui é a primeira dica do nosso vídeo o nosso top 2 aqui de indicações, eu tenho aqui a Sony Alpha ZV-E10 essa aqui já faz parte da nova geração das câmeras Sony Alpha, né? que foi uma geração aí que revolucionou quando eu saí da Canon, eu fui pra uma Sony Alpha fui pra uma Sony Alpha A6500 na época e cara, foi um salto gigante de qualidade nos meus trabalhos, com certeza muito sim, por conta da qualidade que a câmera podia entregar, né, cara? o slow e tudo mais, pra mim foi uma revolução e a Sony Alpha ZV-E10 fez esse lançamento aqui, que é como se fosse praticamente uma substituta aí pra Sony A6400 então é uma camerazinha pra vlog, é perfeita você tá procurando aí uma câmera pequena não pode pagar muito caro, não pode pagar 5 mil reais uma câmera 6 mil, 10 mil cara, vamos até testar aqui com o cupom que tá em andamento que é o Mundo Novo 300 pra ver quanto é que fica, certo? vou selecionar aqui, é pretinho cara, tá saindo por 3.222 reais, hein, essa câmera tá valendo muito a pena, cara por isso que eu tô indicando aí pra vocês preço desse aqui, você não vai encontrar aqui tem muita gente comprando no AliExpress e eu vejo que o pessoal não tá sendo taxado pra comprar câmeras essa loja aqui, ó, a Camera Authentic Store é uma loja que já tá bastante conhecida aí no meio da galera aí, produtor de conteúdo, filmmaker todo mundo tá comprando dessa lógica, basicamente e até agora, até o momento, eu não soube de ninguém que foi taxado, certo? então, a Sony ZV-E10 é uma indicação fortíssima aí pra você adquirir nesse 11 do 11 a terceira dica que eu tenho pra vocês é a GoPro 10, cara câmera de ação, GoPro, não tem o que falar todo mundo gosta a partir da GoPro 7, a qualidade melhorou demais da GoPro como câmera de apoio não pra usar geralmente assim que eu não faço nenhum esporte radical então, tá saindo aqui o kit mais básico aqui de 2.111 com o cupom vai baixar esse valor aqui vai ficar entre 2.900 eu acredito, né? com o cupom, certo? mas aí, Alexandre cara, eu não tenho dinheiro agora pra comprar uma GoPro 10 também não tenho dinheiro pra comprar uma ZV-E10 não tenho dinheiro pra comprar um drone queria uma camerazinha que me ajudasse aí de repente a produzir conteúdo fazer transmissão cara, eu tô usando essa camerazinha aqui acredite se quiser pra produzir um podcast comprei três dessas aqui no AliExpress recentemente é uma câmera que tem até 2K de resolução essa marca aqui é bem conhecida por Power Banks por fabricar Power Banks e outros acessórios como cabos e eu tenho que dizer pra vocês que eu me surpreendi com a qualidade dessa câmera claro, é uma webcam, né? é uma webcam mas ela entrega uma qualidade muito boa dá tranquilamente aí pra você produzir o seu conteúdo aí pra internet pro YouTube pra rede social dá sim com certeza, certo? inclusive podcast que é o que eu tô usando pra ela agora no momento então tá um valor muito legal não esqueçam também de quando forem comprar pegarem sempre esses descontos aqui que ficam aqui da loja do vendedor, né? por exemplo aqui ela tá saindo aqui R$265 então quando você pega o cupom ela tá saindo por R$245, viu? tá um preço excelente aqui a Anker C200 cara, essa webcam é fantástica recomendo demais pra você também vamos aqui pro nosso próxima indicação é o Gimbal Scorpio C é o Gimbal que eu tô usando atualmente, certo? eu tenho um kit bem pesado que é uma Sony A7S III com a TAMROM 2875 mais cage mais o Quick Release então é um suporte pesado ele fica ali no limite mas, cara tem que entender que é um suporte pesado então você tem um setup mais simples tem uma câmera Sony Alpha tem uma Canon SL3 uma Canon SL2 esse Gimbal aqui aguenta, suporta até 2,5kg, certo? e, cara comprei também chegou tranquilo chegou rápido não taxou, certo? quando você compra no AliExpress sempre tem aquele perigo ali de ser taxado mas, eu não fui taxado ó, tem um amigo aqui dizendo que foi taxado apenas 122 reais com certeza mesmo ele sendo taxado aqui cara valeu muito a pena é, o vendedor enviou bem rápido mas ficou surpreso na alfândega passou 10 dias fui taxado 257 aqui então dá uma lida aqui com calma aqui nas avaliações, certo? é, falando aqui deixa eu ver entrega rápida e perfeita senti falta do plástico bolha no meio veio já entrega rápida e sem taxa entrega antes do prazo a caixa veio um pouco amassada mas nada demais só deveria reforçar a proteção da embalagem produto funcionando perfeitamente tô satisfeito recomendo a todos claro que sempre tem o perigo de taxar, cara sempre tem o perigo de taxar o meu não foi certo? e espero que o seu também não seja tá bom? mas recomendo demais aqui também o Scorpio C da Failtech o meu gimbal atualmente então pessoal vamos falar de áudio agora? vamos falar de áudio? tenho aqui esse microfonezinho de lapela da Small Rig cara que... muito bom e pelo preço, viu? pelo preço aqui tá excelente 628 eu acho que ele ainda fica mais barato ó ele também vem com os kitzinhos aqui com adaptador pra você usar no smartphone, né? tem aqui o Android que é um tipo C e tem aqui pra iPhone que é o cabo lighting, né? então se você quiser pegar com esse kit aqui pra poder usar com o smartphone também mas aqui o kit básico dele, certo? ele vem o transmissor dois receptores não vem os dois lapelinhas, tá bom? então você tem que usar essa caixinha ou comprar depois a parte o lapela ele tá saindo aqui por 644 reais, certo? não esqueçam de verificar na hora de comprar se o o cashback do Melius tá ativado, tá bom? pra vocês garantirem o seu cashback então tá saindo aqui com os cupons aqui da loja, certo? 644 reais tá um preço excelente então vamos continuando aqui o que eu quero indicar pra vocês agora é essa luz aqui maravilhosa que é o Cobo CL60 cara muita gente comprando muita gente usando produto de qualidade você tem tanto aqui duas versões tem que ficar atento nisso tem duas versões uma aqui a temperatura fixa em 5600 Kelvin e outra você tem a luz mais quente até a luz mais fria de 2700 até 6500 se eu for recomendar pra você eu prefiro que você pegue essa versão aqui que tem as duas temperaturas certo? então você pode precisar pode brincar mais dependendo da situação com esse lance aqui da temperatura então recomendo que você compre esse modelo aqui certo? ele tá aqui 656 e durante aqui a promoção do 11 do 11 tá saindo R$ 599 e 30 centavos certo? Cobo CL60 uma luz aí pra você que tá procurando aí de repente pra ser a sua primeira luz recomendo fortíssimo inclusive vou comprar esse aqui certo? vou comprar esse kitzinho aqui que vem com com a bag e tudo né? já vem né? inclusive então vou pegar um desse aqui pra mim também certo? ele vem com a bag cara o kitzinho bem massa então recomendo demais o CL60 pra você usar como vídeo aí pra você fazer entrevistas produzir conteúdo não vai ficar na mão de luz então outra luz que eu uso bastante nas minhas produções aqui é esse tubo de LED aqui da Vector Gear certo? BL240 vocês sempre veem lá no Instagram vacilou coloca um LED geralmente é esse daqui que ele é muito prático tem bateria interna a bateria dele aguenta bem em 70% eu já testei dura mais ou menos umas 3 horas certo? e você também pode usar ele com powerbank ele é RGB e também tem a temperatura de luz fria e temperatura de luz quente tá? pra você brincar bastante aí também no set essa aqui é uma luz que é muito prática sempre bom ter e fácil de usar bom e pra arquivar todo esse material aí que a gente vai captar né? SanDisk SSD da SanDisk de 1TB saindo aí por 533 reais cara eu tenho um desse daqui certo? tenho esse modelo aqui e é muito bom cara hoje em dia não tem como você não ter não andar aí com um SSD às vezes tá no job tem que fazer log no job é muito mais rápido você vai ganhar vida que tempo de vida usando um SSD pra fazer o log também certo? então ele tá saindo aqui deixa eu ver aqui o modelo de 1TB 522 reais aqui nesse link aí do 11 do 11 que tem na planilha certo? todos os links que eu tô mostrando aqui tem lá na planilha também tá? eu separei aqui 10 aqui pra mostrar pra vocês mas todos tem lá na planilhazinha lá no AliExpress tá bom? e então SSD é a nossa penúltima dica aí de hoje e pra guardar esse material todo aí que a gente tá comprando aí no AliExpress eu vou indicar pra vocês aqui essa mochila aqui da KF certo? é uma mochila que eu vejo muita gente comprar conheço muita gente que tem ela e todo mundo fala bem aqui dessa mochila cara é uma mochila de qualidade o preço muito bom tá saindo aqui ó 341 mais 60 reais de frete lembrar aqui de pegar os cupons aqui ah não tem não é aplicado na hora né deixa eu botar aqui olha só cara ele me deu aqui um desconto aqui de 33 reais né já o desconto direto da loja tá saindo aqui 369 preço bom hein uma mochila dessa aqui com essa qualidade aqui KF cara muito bom cabe bastante coisa cabe roupa dá pra colocar roupa sua câmera certo? claro não dá pra entupir de coisa mas a mochila é grande e tem uma capacidade bem legal aí pra você então tá precisando da mochila tá querendo uma indicação recomendo com certeza aqui esse modelo aqui da KF e pra fechar as 11 dicas aí pra você aproveitar o 11 do 11 do AliExpress o que eu tenho pra você é a nossa planilha que foi montada aí junto com o meu amigo Nathan uma live certo? uma curadoria aí com as melhores promoções com as melhores ofertas os melhores links então acessa lá tem link na descrição com toda essa curadoria que a gente fez com os produtos as ofertas que estão valendo muito a pena pra você aproveitar aí nessa promoção então é isso pessoal essa aqui foram as 11 dicas que eu compartilhei com vocês pra gente aproveitar aí o 11 do 11 do AliExpress foram duas semanas aí com muitas ofertas vi muita gente conquistando aí sua primeira câmera sua primeira mochila seu primeiro equipamento foi muito legal recebi muito feedback de vocês aí que aproveitaram aí as ofertas aí as coisas que a gente divulgou lá no Instagram também e é isso eu quero saber de vocês o que vocês compraram também de bom que é pra me comprar também compartilha aí nos comentários vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo